Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Nós começamos esta edição indo direto ao Palácio do Planalto, conversar com o repórter Paulo Laçalve, que tem informações para a gente. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Jaime. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Bom, Jaime, o presidente em exercício Michel Temer já seguiu para São Paulo, onde passa o fim de semana sem compromissos oficiais. Na segunda-feira à tarde, aqui no Palácio do Planalto, recebe, junto com a equipe econômica, governadores para discutir a renegociação da dívida dos estados com a União. Isto ocorre praticamente dois meses depois do Supremo Tribunal Federal ter dado um prazo de 60 dias para se chegar a um consenso sobre este assunto. Antes disso, o STF concedeu 11 liminares, que são decisões provisórias, para 11 estados iniciarem um pagamento da dívida pública utilizando a metodologia de juros simples, o que não vem ocorrendo no país desde o final da década de 90, quando esta metodologia utilizada são os juros compostos, ou seja, juros sobre juros, o que ocorre também em todo o sistema financeiro nacional. O argumento dos estados é que, por conta da perda de arrecadação neste ano, eles podem vir a não conseguir sanar essa dívida, pagar as mensalidades com a União, já que, em alguns estados, o pagamento do funcionalismo público, por exemplo, está sendo parcelado. Por conta disso, o governo federal está negociando com os estados e tem uma proposta, alongar essa dívida em 20 anos e, nos próximos 18 meses, estabelecer um cronograma. No primeiro mês, os estados não pagariam nada à União. Gradativamente, iriam aumentando este pagamento até se chegar ao 18º mês com a alíquota totalmente recomposta. Os estados têm uma contraproposta, suspender por 24 meses, 2 anos, o pagamento da dívida. É por isso que essa reunião ocorre nesta segunda-feira, aqui no Palácio do Planalto, para se tentar chegar a um consenso, a um bom termo, tanto para o governo federal quanto para os estados. O que o governo federal não quer é que o STF estenda esse benefício aos 26 estados e ao Distrito Federal, ou seja, o pagamento por meio de juros simples. Por quê? Segundo a equipe econômica, isso acarretaria uma perda de arrecadação para o governo federal até 2028, de 403 bilhões de reais. Então, na segunda, já temos às 15 horas um compromisso importante aqui no Palácio do Planalto, acompanhar essa reunião entre o presidente de exercício, Michel Temer, e os governadores, e ver se sai alguma decisão final dessa reunião. A NBR vai acompanhar e vai trazer as informações na próxima segunda-feira. Agora eu volto com você no estúdio, Jaime. Paulo, obrigado pelas informações, situação que precisa ser resolvida para ontem, não se pode mais postergar esse assunto. Obrigado pelas informações, Paulo. E hoje é o Dia Mundial da Desertificação. Paola de Orte traz os detalhes para a gente. Para lembrar a importância dessa data, o Ministério do Meio Ambiente está premiando as melhores práticas de combate à desertificação no semiárido brasileiro. A gente conversa agora com Francisco Campelo, que é secretário executivo da Comissão Nacional de Combate à Desertificação. Francisco, você pode explicar para a gente a importância dessa premiação? Bom dia. Bom, a premiação, na realidade, é o reconhecimento desses esforços que estão sendo feitos por instituições e, às vezes, por pessoas para reverter o processo de desertificação. Então, na realidade, o que nós temos hoje é uma incorporação dessas iniciativas no programa Dralion Champion. O programa é a forma institucionalizada que consolida as práticas. O prêmio é uma forma carinhosa dessas pessoas se verem dentro deste programa. Então, o mais importante do que o prêmio é o fato de elas estarem inseridas num programa que é difundido dentro dos países que são afetados pela desertificação como exemplo de que é possível se reverter o processo de desertificação. Muito obrigada, Francisco. A desertificação atinge 1 milhão e 340 mil quilômetros quadrados em 11 estados brasileiros. De Brasília, Paola de Hort. Profissionais e empresas que financiaram veículos com recursos do BNDES até dezembro de 2015 vão poder renegociar as dívidas. O prazo vai até dezembro deste ano. A empresa de mudanças de Ednei começou há 15 anos com um caminhão. Hoje, são cinco. Três deles financiados pelo BNDES. E o empresário quer expandir ainda mais o negócio. Financiamos em 60 parcelas, né? O qual já está quase acabando. Tem três caminhões ainda financiados. Está acabando e a gente está com a perspectiva de comprar mais outros. Ednei já está pensando em colocar os projetos em prática. Uma lei sancionada nesta quarta-feira autorizou o BNDES a refinanciar contratos de compra e arrendamento de caminhões, sistemas de rastreamento novos, seguro do bem e seguro prestamista. Foi numa boa hora, porque agora a gente pode aumentar o número de parcelas, né? E está diminuindo o valor delas para que nós podemos comprar mais. A lei autoriza o refinanciamento de contratos destinados à compra de caminhões, carretas, reboques, carrocerias e outros bens desta natureza e assinados até 31 de dezembro de 2015. Quem quiser renegociar a dívida tem até 30 de dezembro deste ano para fazer o refinanciamento. A medida vale para os contratos de pessoas físicas residentes no país. Também vão poder renegociar os débitos os empresários individuais, empresas individuais de responsabilidade limitada, associados de cooperativas de transporte e sociedades, associações e fundações cuja receita operacional bruta ou renda anual ou anualizada seja de até 2 milhões e 400 mil reais. Esse refinanciamento, ele vem exatamente ao encontro dessas necessidades, dando um fôlego para aqueles que precisam de dar uma paradinha, conseguir deixar de pagar aquelas prestações e atuar em outros segmentos, conseguindo voltar numa situação melhor ao processo do refinanciamento. Um time de jovens revelações vai disputar os Jogos Olímpicos. Para mais de 60% dos competidores brasileiros, essa vai ser a primeira Olimpíada. Uma nova geração de atletas que se prepara para fazer bonito. A contagem regressiva está perto do fim. Há 50 dias dos Jogos Olímpicos, o frio na barriga aumenta para muitos atletas brasileiros. Jackson, que vai participar pela primeira vez de uma Olimpíada, controla o nervosismo focando no treinamento. Quando faltou 500 dias, eu comecei a ficar um pouquinho nervoso, mas de cá para lá não mudou muito não, o nervosismo continuou o mesmo, mas agora eu estou muito mais consciente que eu preciso trabalhar o agora e não ficar projetando muito, apesar de estar bem perto. Jackson é atleta de saltos ornamentais e vai representar o Brasil nos Jogos do Rio na prova de salto sincronizado. Aos 22 anos, o saltador já conquistou muitas vitórias e é promessa do esporte brasileiro, resultado de um treinamento diário intenso que incluiu muitos saltos de uma plataforma com altura que equivale a um prédio de três andares. Para se dedicar exclusivamente aos treinos, ele conta com a ajuda do programa Bolsa Atleta. Faz muita diferença, faz um conforto a mais. O parceiro de Jackson nas Olimpíadas será o veterano Hugo Parise. Aos 31 anos, o saltador irá para a quarta Olimpíada consecutiva. Eu tenho treinado bastante, tenho me dedicado, tomado todas as precauções possíveis para que eu chegue na melhor forma possível. Muitos jovens vão vivenciar pela primeira vez uma experiência olímpica. A previsão do Comitê Olímpico do Brasil é que 65% da delegação nacional sejam de atletas estreantes como o Jackson. Um salto para o esporte brasileiro. São as Olimpíadas. É um campeonato muito forte, muito televisionado, com muito destaque. Então, fazer um bom trabalho é quase que essencial. Jackson, Hugo, estamos torcendo por vocês. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR. A TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.